Existem outros periféricos que são periféricos de entrada também, só para dar alguns exemplos adicionais, como o caso do microfone, como o caso do leitor de código de barras e até de uma webcam. Esses também são exemplos de periféricos de entrada de um computador. O microfone porque envia dados da minha voz lá para a CPU processar, a caixa de som é um periférico de saída, mas o microfone é um exemplo de periférico de entrada, já que estamos estudando os periféricos de entrada, falamos sobre o caso do scanner, do mouse, do teclado, esses são outros exemplos de periféricos de entrada. Leitor de código de barras, lê o código de barras e envia para a CPU processar, exemplo de periférico de entrada. A webcam, exemplo de periférico de entrada também. Agora sobre os periféricos de saída. É sempre bom lembrar que os periféricos de saída são aqueles que realizam a saída ou recebimento dos dados já processados pela CPU. Por isso mesmo chamados de periféricos de saída, aqueles que recebem os dados que já foram processados pela CPU. Como exemplos de periféricos de saída, nós podemos começar com a explicação da impressora. A impressora é um importante periférico de saída que nós já podemos fazer até uma seguinte designação para ela. Quando aparece impressora em prova, a princípio respondemos periférico de saída. Só se ela for uma impressora multifuncional. Aí sim nós podemos responder em prova impressora multifuncional com um exemplo de periférico de entrada e saída simultaneamente. Mas por quê? Porque se for uma impressora multifuncional, ela tem scanner, que é periférico de entrada. E tem, claro, por ser impressora, parte impressora, que é periférico de saída. Então só se admite em prova de concurso, impressora como periférico de entrada e saída simultaneamente, se for impressora multifuncional. Se a questão indicar só impressora, impressora é só periférico de saída e é isso mesmo que fica como resposta, certo? Mas o que mais nós precisamos saber sobre as impressoras? Eu gosto sempre de destacar, porque assim algumas provas pedem, tipos de impressora ou tecnologias que foram desenvolvidas ou criadas aí nos anos que se passam, de impressoras, como por exemplo a impressora jato de tinta. A impressora jato de tinta é uma impressora conhecida como impressora de não impacto. E por que o professor chama ela de não impacto? Porque quando nós pensamos na impressora jato de tinta, observa aqui nesse esquema, existe o elemento impressor, que é o cabeçote aí da impressora jato de tinta. E aqui eu estou simulando como se fosse o papel, o suporte. A impressora jato de tinta, observa na imagem, esse cabeçote, ele chega bem perto do papel, mas não toca no papel. E aí o que acontece? Ela espirra tinta no papel. Observa a impressora jato de tinta, então espirrando tinta no papel. Por isso o nome jato de tinta. Mas não há um impacto do elemento impressor com o suporte que é o papel. Por isso que a impressora jato de tinta é uma tecnologia de não impacto. Porque não há o impacto do elemento impressor com o suporte que é o papel. Ela apenas espirra a tinta quando ele chega bem perto, mas não toca o papel. Outro exemplo de impressora de não impacto é a chamada impressora laser. Também considerada uma impressora que não tem impacto durante o processo de impressão. Mas por que, professor? Por que a impressora laser não tem impacto? Vamos às explicações. Imagina aqui um esquema bem simples para explicar a impressora laser. Aqui nós temos um cilindro. Esse cilindro é fotossensível. E aqui eu tenho o papel. O papel, que é o suporte. Imagina que na impressora laser tem um laser luz. Percebe? Tem um laser que atinge o cilindro. Onde esse laser, esta luz, atingir o cilindro, ele fica sensibilizado e adere o que nós chamamos de toner. O toner é a tinta da impressora laser, só que é em pó. E esse toner está carregado com cargas elétricas positivas. E o papel está carregado com cargas elétricas negativas. Então, o que ocorre? O toner chega bem perto aqui do papel, quer dizer, o cilindro chega bem perto do papel com o toner. E por diferenças de cargas elétricas, o toner carregado com cargas elétricas positivas e o papel com cargas elétricas negativas, cargas elétricas diferentes se atraem. Então, o que acontece? O toner com a carga elétrica positiva chega bem perto do papel e é sugado para o papel. E assim, o toner é depositado realizando o processo de impressão. Então, uma impressora laser é conhecida como uma impressora de não impacto, porque não há um impacto do elemento impressor com o suporte, que é o papel. Perfeito!